Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos vamos aí aos palpites do dia dezessete de junho de dois mil e vinte e três amanhã que é dia do macaco dia do porco e também o dia do cachorro agora dezoito anos demos sorte aí a centena da cruzeta né deu duas né deu a meia meia zero e a quatro nove cinco tá bom e também aquele terninho que eu passei na comunidade aí o cavalo burro e leão deu para tirar um troquinho aí na esquerda ó na meia aí né que ele deu danadinho né então tá aí a zero meia cinco quatro um sete dois três nove oito da vaca e veio o pavãozão aí a pena que não vem com a centena que a gente passou né na esquerda da tela você vai ficar aí com a cravo da sorte minha amiga Nani forte abraço aí pro meu amigo Santos e toda a turma aí da cravo da sorte tá aí algumas duplas boas aí para amanhã ó macaque cachorro macaque porco cachorro e porco são as duplas do dia tigre avestruz por ser federal mas é bom também julgar o leão e carneiro que outra do Pinha também que adora vim colada vamos aí aqui ó dois meia oito do macaco aqui quinhentos e dezenove do cachorro aqui novecentos e dezenove do cachorro cinco meia oito oito meia cinco do macaco aqui não deu viradinha um festival de vinte aí né aqui ó três meia cinco do macaco aqui dá três viradinha ó oito sete um do porco setecentos e dezoito oitocentos e dezessete do cachorro e aqui a vinte a zero meia meia do macaco tá amanhã as dezenas dominante dezessete setenta e um onze setenta e sete os bichos do dia macaco cachorro porco cavalo burro e peru tá aí três milhares boa para jogar invertida e tá aí algumas centenas e na coruja agora vou de porco leão e elefante vamos ver se meu grande amigo aí Braddock lá do Rio de Janeiro Sérgio Braddock vê se fatura né vamos ver se a gente dá um talinha aí e tomara que ele tenha jogado o pavão aí né essa caneta aqui é um problema se encostar um dedinho de água já era é bom que ficou aí ó tigre avestruz e macaco que é o bicho de amanhã né e então tá aí alguns duques de dezena também alguns ternos de grupo e nos grupos macaco porco cachorro tigre avestruz e leão forte abraço a todos aí e boa sorte